Cris e Metinane, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o bunker aqui do apartamento. Olha isso! Gente, quando eu descobri isso aqui eu fiquei maravilhada, porque no Brasil não tem, né? Então pra gente é uma coisa assim... Meu Deus! Ó, tem duas portas. Vou mostrar aqui essa primeira porta. É muito pesada. Olha o tamanho da minha mão. Meu Deus! E assim, a minha mão não é pequenininha não, viu, gente? Então essas portas aqui são feitas de concreto armado e elas são muito pesadas, muito pesadas mesmo. Tem, parece que, duas fechaduras, duas trancas e é pra proteger o país, né? As pessoas contra um ataque nuclear, um ataque biológico. Então aqui eu vou entrar aqui pra vocês na primeira porta e aí tem essa placa aí que fala que a gente tem que ficar nove minutos dentro e pra renovar o ar pra depois abrir a segunda porta. Esses aí são os buracos de ar que eles têm um sistema que limpa todo o ar. Agora que eu já tô na segunda porta, que também é de concreto armado, e é enorme, é muito pesada. Tem duas travas ali, uma em cima e outra embaixo. Ó, eu tô custando puxar aqui pra mostrar. Pra vocês é muito pesado, real mesmo. E eu não faço a mínima ideia de como é que faz pra fechar isso. Deve ser... Precisa de homens, né, pra fechar. Porque ao menos eu não conseguiria fazer isso sozinha, fechar sozinha não. Então, por lei, os suíços têm que ter... Todos os suíços têm que ter bunker antiatômico aqui. Então esse aqui do apartamento. Eu achei ele um pouco pequeno pro tamanho do apartamento pela quantidade de pessoas, mas geralmente eles são grandes. Então desde a Guerra Fria, por lei, os suíços devem ter esse bunker antiatômico. Então eu vou ligar a luz aqui pra mostrar aqui dentro pra vocês. Além desses abrigos serem obrigatórios nas casas das pessoas, e aqui como eu tô mostrando nesses prédios, eles também constroem os abrigos em prédios públicos. E também tem os abrigos civis. Então, na Suíça, eles falam que tem mais abrigos do que pessoas. Então o negócio é muito bem organizado. Aqui então eu vou mostrar pra vocês esses espécies de canos, né, de alumínio, de ferro, que eu acredito que seja também pro ar, sabe? Pra limpar o ar, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza, tá? E aí é o Keller, né? Agora eles fazem de Keller deles. Então eles guardam todas as bagunças aqui. Eu vou fazer outro vídeo depois pra mostrar pra vocês sobre o Keller aqui no Suíço, as curiosidades que eu achei que eles guardam. Então como ninguém usa o bunker, né, porque a gente não tá em guerra, então eles acabaram usando como o lugar de colocar a bagunça. Então aqui eu tô mostrando pra vocês, eu não vou saber explicar exatamente o que que é, mas eu sei que são filtros de ar que limpa o ar antes de entrar aqui dentro do bunker. Então em caso de ocorrer um ataque biológico, alguma coisa do tipo, fica bem... limpa o ar, né? Então dá pra se abrigar aqui dentro. Essa aqui é uma janela, uma espécie de janela com uma saída ali pra fora. A janela também é bem larga, igual a porta ali da entrada. E também tem duas trancas, uma em cima e uma embaixo. E também é bem pesadinha, viu? Bem pesadinha. Não dá pra se trancar aqui se você for uma mulher fraca que nem eu, porque realmente a minha força no braço é muito pequena. Aí aqui é uma espécie de janelinha que dá pro lado de fora. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja uma forma de sair, sabe? Caso aconteça alguma coisa, uma forma de sair lá pra fora ou de entrar de fora pra dentro nessa janela. É uma janela. Medonho pra caramba. Muito medonho. Meu Deus, eu levei um susto quando eu vi a primeira vez que realmente é medonho o negócio. É bem escuro. É um túnel com uma saída pro lado de fora. Essa parte é subterrânea. Fica aí embaixo da garagem. Agora eu vou mostrar pra vocês a garagem, a saída. Então aqui tem as instruções, né? Instruções de serviço. Ela tá em três línguas, que são as línguas do país, italiano, francês e alemão. E é basicamente falando sobre essas válvulas, sobre esses filtros, que é a prova de explosão. Bom, e aqui é pra organizar tudo de acordo com as instruções. Aí fala pra esvaziar o recipiente, colocar de volta. Aí fala como conectar o tubo. Enfim, as instruções. Então é aqui a saída. Vou mostrar pra vocês. A saída é a garagem. A garagem já é embaixo do prédio. E embaixo dessa garagem é onde fica, então, os bunkers antiatômicos. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, gente. Obrigada.